E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trazer aqui pra vocês mais um vídeo de visual de aliens divulgados. Eu sei que eu tô fazendo muito vídeo sobre isso, mas é porque o Dereck J. White tá divulgando demais, né? O cara tá loucão, tá divulgando muita coisa. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, muita gente tem se perguntado por que aliens como Arraia Jato e Acelerado não apareceram em Omniverse. Mas no vídeo eu já tenho uma resposta sobre isso. O fato é que os diretores queriam colocar o máximo de aliens em Omniverse, só que alguns como Acelerado, muitos diretores não gostavam, como eu posso citar aí o Dereck J. White, ele disse que gostar do Acelerado é como gostar de tinta fresca, né? Então eles decidiram não colocar nenhum Acelerado, nenhum Arraia Jato, que é uma pena, né? Porque o Arraia Jato é um dos aliens mais rápidos do Ben, só que muita gente acha ele irritante, não gosta dele. Mas mesmo assim eu acho que ele deveria ser mais valorizado na série, né? Tanto que seria muito interessante aparecer aí o prédio do Arraia Jato em Omniverse. Seria bem legal eles explorarem mais o Arraia Jato. O Acelerado nem se fala, né? Tanto que a gente poderia comparar a velocidade do XLR8 com o Acelerado, se ele aparecer em Omniverse, já que o Ben usa mais de seus aliens antigos. Mesmo assim a gente meio que tá implícito, né? Que o XLR8 é mais rápido que o Acelerado, o Acelerado é mais forte que o XLR8. Porém, seria muito legal mesmo se ele aparecesse na série. Mas, após seis anos, Dereck White tá aí surpreendendo nós mais uma vez. Ele divulgou aí os esboços de como seria o Arraia Jato e Acelerado na série, no qual ele revelou apenas esses dois. O Chamalian e o Cuspidor não foram divulgados, né? Porém, ele disse que, junto com o Arraia Jato Acelerado, ele disse que se eles aparecessem, ele teria ser adicionado alguma coisa verde neles. No caso, é curioso pensar nisso, porque os esboços aí do Arraia Jato Acelerado, eles não têm roupa, né? Então, talvez alguma parte da pele dele teria algum traço verde, né? Na pele mesmo. Ou ele tá falando de outros esboços que eles usarem sim, têm roupa. Mas, né? Tá aí. Se o Chamalian e o Cuspidor aparecessem, teria um tom de verde, né? Mas, mesmo que o Chamalian não tenha aparecido, tem material sobre ele a ser explorado. Sim, ele ia aparecer no episódio Universo contra a Tenson. No caso, o Ben ia usá-lo pra espiar o Chesmute, porque ele achava que ele era um ladrão, essas coisas, e ele usava pra espiar ele. Porém, o roteiro do episódio foi alterado, então a cena foi descartada. Então, a gente não sabe se seria interessante ver essa cena, porque o roteiro de Universo contra a Tenson, o roteiro final que a gente conhece, é muito legal. Então, a gente não sabe, né? Que se o roteiro antigo era ruim, eles tiveram que mudar pra ficar bom o jeito que a gente conhece hoje. Mas, mesmo assim, seria legal ter o Chamalian aí, mas, infelizmente, não temos. A gente pode falar o mesmo do Cuspidor, que nem teve vestígio, né? Foi o único alien do Ben 10.000 que não teve uma transformação pelo Ben do presente. Então, infelizmente, não temos eles aí. Entretanto, temos aí os esboços de acelerado e arreajado, e vamos mostrar eles no vídeo de hoje. Primeiro aí, temos o arreajado, no qual tem dois esboços aí, né? Como seria o rosto dele de duas maneiras, no qual vamos focar nesse maior aí. Ele tá com aparência bem parecida com o do morcego. Ele seria um alien bem mais aerodinâmico, já que as asas dele parecem ser maiores do que ele. O rosto dele tá bem diferente, bem monstruoso, assim, né? E ele tem o que parece ser uma roupa com gola, ou seria aqueles raios que ele tem na aparência original. Bom, e muitos poderiam dizer que ele tá feio. E eu concordo. Eu concordo, porque ele tá muito feio mesmo. E ele nem parece com o arreajado original, se a gente for comparar. Porém, vemos aí o Besouro de Supremacia e o Besouro de Omnivés. O Choques 4 de Supremacia e o Choques 4 de Omnivés. Tá vendo, galera? Usarem muda, muda de Omnivés. E então o arreajado não seria diferente. A gente provavelmente ia se acostumar com esse tom do arreajado, né? Tem gente que diz que o Besouro de Omnivés é até melhor que o de Supremacia. Então a gente poderia sim se acostumar com esse arreajado, né? Tipo, eu achei estranho ele, por causa que ele não tem muito do arreajado clássico, né? O arreajado original. Tipo, as pernas dele são pequenas, sendo que a gente sabe que as pernas dele são fortes. Já que conseguiram aguentar carregar o Enormossauro voando. Mas mesmo assim, mesmo ele sendo feio, a gente ia conseguir se acostumar com ele. Eu, pelo menos, me acostumaria sim. E bora pro próximo esboço. O próximo aí é o acelerado, né? Em que é curioso a gente ver que tem uns esboços do Skraal em volta, né? E temos dois esboços. Um que tá só o rosto e outro que tá o corpo inteiro, né? O que tá só o rosto é curioso de ver que parece que ele não tem uma máscara. Parece que essa parte que seria as orelhas deles é como se fosse uma parte só do corpo dele. Não uma máscara, porque não tá subdividido. Então, talvez fosse só... A cabeça dele fosse inteiramente azul, diferente do original, né? Mas... E também ele teria umas partes de gato, né? Que seria legal, né? Remeter ele a um gato. Que tem uma... Aparece similar a um gato. Mas esse maiorzinho aí, né? A gente vê que ele tem um pescoção, né? Ele tem uma cara assim mais dark, né? Mais seriona. E uma coisa que a gente nota muito nele é que ele não tem nem um histórico atlético, né? Por lá, pelo meu histórico de atleta. Pelo meu histórico de atleta... Até eu tenho um histórico de atleta. E esse acelerado, não. Brincadeiras à parte. Isso deve ser uma piada do Derek White, porque ele não gosta do acelerado. E ele sabe que o acelerado é forte, né? É mais forte, vamos dizer, aqui no aceleramos. Porém, até o XLR8 de Omniverse, seria mais parrudão um pouquinho do que o acelerado, né? A gente vê que ele tá bem magro, então o Derek deve ter feito uma piadinha com isso. Já esse outro esboço, a gente vê que os braços e as fãs dele seriam bem mais largas, né? E ele parece que também não tem a máscara. E o símbolo de Omnitrix dele seria aí no cinto. E esse acelerado aí é um visual que foi descartado, no qual ele teria rodas nas mãos e nos pés. Que é uma coisa bem contraditória, né? Que o acelerado é um allen que é pra ser uma vibe diferente do XLR8, que ele tem rodas, né? Mas assim, o acelerado, ele só tem o poder igual, mas a aparência é diferente, a vibe é diferente, né? Tanto que o XLR8 tem fricção e o acelerado não. Coisa que eles não iam manter aí nesse acelerado. No caso, ele ia ter rodas, sim, na mão e nos pés. Seria estranho? Seria. Mas eu preferia que ele aparecesse com o tanto de roda que fosse, mas que ele aparecesse com o acelerado. É sim um allen legal. E ele seria aí baseado nos Willers de O Retorno de Oz. No qual ele é um bicho bem bonitinho, ele não é nada feio, tá ligado? Ele é só um bicho normal, visual simples. É, brincadeira, galera. Foi mal aí pelo susto, mas ele seria esse bicho feio aí. E tá aí, galera, como seria aí o visual do acelerado do Derek. Esse é o acelerado do Derek. Essa aberração aí, né? Com roda na mão e nos pés. Brincadeiras à parte. Mas, mesmo assim, com o visual feio que fosse, eu preferiria que esses aliens aparecessem assim. E o universo seria muito interessante mesmo. Mas, esse foi o vídeo aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Falou e tchau! Tchau! Tchau!